Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar aqui, ó, esse aparelhinho que eu comprei aqui pra auxiliar na limpeza da casa e também na limpeza do carro. É muito útil, né, esses aparelhos de aspirar água e pó. Essa daqui é uma VAP GTW10, aspirador de água e pó. Ó, ela tem 1400 watts, aspira água e pó. Tem um bocal de sopro, o filtro é lavável. Aqui tem as pecinhas que vem, ó, que acompanha. Só que o meu filho já acabou montando ela aqui antes de eu gravar. E... Então é isso aqui, ó, que ela funciona. Aqui fala pra que que ela serve, ó. É... Tá, aqui vem a mangueira, né, de um metro e meio. Filtro espuma. Filtro de tecido lavável, que é onde vai colocar a sujeirinha. A extensão, são três, né, extensão do cabo, que emenda, né, bico de canto, escova e escova. Bico múltiplo, que é aquele que tá ali no cabinho. Aqui fala ideal para piso, tapete, é... carpete, colchão, estofado, carro. Então, gente, serve pra usar, ó, em todas essas coisas. No piso, no tapete, no carpete, no colchão, estofado, que é o sofá, né, cadeira, almofadada, essas coisas. E no carro. Então tem várias utilidades aqui essa máquina. Só que aqui a minha é 127 watts. Porque aqui a nossa energia não é 220. E ela já está montadinha aqui, então eu vou ligar ela e vou começar a usar aqui pra vocês verem como que ela funciona. Vou só ligar na tomada. Já tá montadinha, só vou abrir aqui pra vocês verem como que é aqui dentro dela, ó. Abre aqui. E ergue, ó. Aqui tá o filtro. Ali tá o saco, o pacotinho ali, o... O filtro onde vai ficar a sujeira. Esse daqui é o filtro lavável. Também, né, que os dois são laváveis. Daí a gente fecha ela aqui de novo. Aqui tem o botão de liga e desliga. Né, tem essa mangueira. E aqui o fio da tomada. Então, eu vou dar uma ligadinha nela e vamos funcionar ela aqui pra ver como vai ser a limpeza do chão. E pra facilitar a minha limpeza, eu vou colocar as cadeiras aqui em cima da mesa. Ah, eu esqueci de mostrar o outro filtro, né? Tem o filtro e tem a escovinha, gente, aqui. Ela veio encaixada aqui, mas pode tirar ela e usar separada desse bico aqui. Tava dentro da caixa. Tava dentro da caixa. Tava dentro da caixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma máquina dessa, a VAP, é GTW10, vai estar o link aí no canal, tá? Se você quiser adquirir uma maquininha dessa, tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado, compartilha, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí